Só para o pessoal entender, isso aqui é uma mamadeira para o pessoal do PT e do PSOL, tá? Porque vive chorando, se vitimizando. Quando saírem aqui com choradeira, eu vou dar uma mamadeira aqui com leite e com nescau, se precisarem. Tá aqui. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Respondendo a vereadora do PSOL, que disse que eu tenho sete processos, dizer que eu posso responder até 30, 50 processos, ser até preso ilegalmente. preso ilegalmente. Porque os processos que eu venho respondendo, diferente daquele ladrão de nove dedos, não é para o corrupção. Não é para o corrupção. O presidente que eles querem foi condenado em três instâncias para o corrupção e lavagem de dinheiro. Primeira instância, segunda instância, STJ. Os processos que eu estou sofrendo é transfobia, eu defendo as mulheres, sou transfóbico. É por racismo, por uma mentira. Falar nisso, cadê a mentirosa? Ah, a mentirosa está aqui atrás. Por uma mentira que a vereadora Camila Valadão contou no TRE, no Ministério Público e na Polícia Federal, que eu vou desmascará-la, dizendo que aqui eu a discrimino pela cor da sua pele. Não é pelas bobagens, pelas asneiras que o PSOL defende, mas pela cor da pele. Estou sendo processado. Disse aqui que no dia das mulheres, quem tem que ser homenageado é uma mulher e continua. Eu vou preso por isso. Não tenho medo de processo criminal. Eu não largo a minha fé. Eu me baseio na palavra de Deus. Eu não largo a minha fé. Podem me coagir com processo criminal, eu vou preso. Lá na prisão eu vou falar a mesma coisa. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez o homem e a mulher e no dia das mulheres tem que ser homenageado uma mulher. O que eu falei de errado? O que eu falei de criminoso? Deus fez alguma coisa diferente do homem e da mulher? Eu vou preso. Preso. Mas continuarei defendendo os princípios que eu aprendi com meu pai e minha mãe. Os valores cristãos que eu aprendi. Na igreja, na palavra de Deus. E no dia das mulheres tem que ser homenageado uma mulher. E não um homem que se diz mulher. Vocês querem criar o dia do trans que vocês criam e homenageem lá. Eu não disse, tem que matar o trans, tem que bater. Eu não falei nada disso. Nada disso. Pelo contrário. Ainda disse, vocês querem homenagear o trans? Que se crie o dia do trans. Mas tanta mulher boa, tanta mulher com valores, princípios para ser homenageado. No dia das mulheres, vem homenagear um trans. Cria o dia do trans, pô. Eu não falei nada que não pode homenagear o trans. Eu só disse que no dia das mulheres tem que ser uma mulher. Pô, virei o cara mais homofóbico do mundo. Esse é um dos processos absurdos contra mim. Eu quero ver me processar por corrupção. Eu desafio. Eu desafio. Um promotor, um juiz. Desafio. Um promotor, um juiz. Me condenar por corrupção. Duvido. Agora, essas coisas que a esquerda inventa, transfobia, homofóbico, racista. Isso é um absurdo. Com mentiras, calúnias. Se o juiz quiser me prender, vai me prender. Porque lá, no dia da audiência, eu não tenho medo. Nosso senhor, senhor dos exércitos. Que esse pessoal do PT e pessoal aprenda isso. O Deus que eu sigo é o senhor dos exércitos. Não é um processo que vai me amedrontar. Não é. Eu caio, mas caio de pé. De cabeça erguida. E lá no processo criminal, pode ter certeza, sua mentirosa. Que eu vou levantar minha voz e dizer, Deus, seu excelência. Deus fez o homem e a mulher. E no dia das mulheres, eu continuo tendo a minha opinião que tem que ser uma mulher homenageada. Continuarei falando isso. Deus chega para Josué e ordena. Seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso não é uma opção. É uma ordenância de Deus. E pode ter certeza militante do pessoal. Vocês podem me processar quantas vezes vocês quiserem. Continuarei como Josué, forte e corajoso. Não me calarei. Vocês podem utilizar a imprensa lá, me denegrindo, me chamando de homofóbico, transfóbico, racista, eletricista. Eu quero ver me chamar de corrupto. Diferente do caso do governo Renato Casagrande, que está cheio de denúncia de corrupção. É o governo que vocês defendem. Eu quero ver me acusarem de lavagem de dinheiro, de corrupção, como aquele ladrão do Lula, que vocês defendem. Tem até condenação. Governo Renato Casagrande está cheio de denúncia de corrupção. Cheio. É o governo que vocês defendem. Agora vem, ah, o Gilvan tem sete processos. Eu estou nem aí para processo. Processo porque eu estou defendendo a família. Processo porque eu estou defendendo a inocência das nossas crianças. Uma militante do pessoal chega na escola e faz uma tarefa escolar para criança. Qual o dia nacional do armário? E eu saio processado? Por defender uma criança? Por um trabalho LGBT? Onde pergunta qual o dia nacional de sair do armário? E eu sou para... Você acha que eu estou preocupado com isso? Por defender a família? Por defender a inocência das nossas crianças? Por defender a polícia e ficar contra criminoso? Você acha que eu estou preocupado com o processo? Você leu aí sete. Pode ler dez, vinte, trinta. Irei no Ministério Público, na polícia, na justiça. Se for falar o que eu penso. Olha, casamento para mim é entre homem e mulher. E ponto final. E ponto final. Deus fez o homem e a mulher. Ponto final. Criança não tem que ter acesso à sexualidade. Ah, porque o menino pode se sentir menina. Não pode. Não pode ensinar isso para o menino na escola. Que ele pode se sentir menina. Que o Joãozinho pode beijar o Pedro. Não pode. Ah, você é homofóbico, vai preso. Eu vou. Mas vou lá da prisão falar. Menino não pode ensinar na escola uma menina beijar outra menina. Não pode um menino ensinar um garotinho de oito, nove anos de idade. Que ele pode ser um homossexual. Para criança. A nossa criança tem que ser respeitada em sala de aula. A inocência. Pegar uma menina de oito, nove, dez anos de idade. Ficar ensinando porcaria para ela. Se vocês querem me prender por isso. Porque vocês me prendem. Mas eu vou estar lá defendendo o que eu defendo aqui. O que eu defendo aqui. O que eu defendo na minha casa. Me acusaram. Racismo religioso. Porque eu sou cristão. E aqui vieram cultuar. No meu local de trabalho fizeram um culto bandista. Eu não fui lá. Num terreiro. Apedrejar ninguém. Porque a nossa constituição garante liberdade de culto. E eu respeito. Agora vim no meu local de trabalho fazer culto. O bandista. Não, não. Na minha casa. No meu local de trabalho. Só vai imperar a minha fé. E a minha fé em Jesus Cristo. Porque ele disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querem me processar. Que me prendam. Mas lá na prisão também vou falar. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E no meu local de trabalho tem que respeitar a minha fé. Agora. Se aqui tivesse um vereador bandista. E viesse um pastor. Um padre. Fazer uma oração na mesa dele. Na mesa deste vereador bandista. Vocês iam ver o que a imprensa ia falar do pastor e do padre. Um desrespeito. Um absurdo. Não respeita a fé dos outros. Não sei o que. Não sei o que lá. Continuarei defendendo os valores da família. Os valores cristãos. O que eu aprendi. Na palavra de Deus. Continuarei defendendo a inocência e a pureza das nossas crianças em sala de aula. Não tem que ensinar sexualidade para criança não. Coloca um homem pelado. Bota uma menina de nove anos de idade para pegar no testículo. Para pegar no órgão sexual do homem e dizer que isso é arte. Se fizer isso com a minha filha eu arrebento esse professor. Aí vocês vão me prender mesmo. Porque se um professor pegar a minha filha. Botar um homem pelado. E pedir para ela passar a mão no órgão sexual. Eu arrebento esse cara. E que falta o pai e a mãe defender a sua filha. Porque querem transformar o errado no certo. E o certo no errado. Aqui no Brasil se fala mal de pastor. Se fala mal de padre. Se fala mal até de Jesus Cristo. Com a blasfêmia. Dizendo que Jesus Cristo é travesti. Que Jesus Cristo é gay. E nada acontece. Fala mal do pastor, do padre. Faz a blasfêmia contra Jesus Cristo. E nada acontece. Agora se você falar algo contra a militância LGBT. Meu Deus do céu. Você pode falar mal de todo mundo. Agora se você for falar mal de um LGBT. É transfóbico, é homofóbico. Que isso? Não, 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 não. Comigo não. Comigo não. Se tiver errado. Seja a pessoa que for. Vai. Não, você está errado. Aqui querem calar todos os homens. Porque tem uma vereadora do PT e do PSOL. Que o tempo inteiro utiliza a condição de mulher para te calar. Não, não. Ataca todo mundo. Não, mas eu sou mulher. Eu sou mulher, sou mulher, sou mulher, sou mulher. Pera aí. Se a Neuzinha estivesse aqui. Nós seríamos grandes aliados. Porque é uma mulher que defende a família. É uma mulher que defende a inocência das crianças. É uma mulher conservadora. É uma mulher cristã. Agora, tem duas porcaria aqui. Que é o tempo inteiro utilizar. Quer dizer que, pera aí, eu não posso criticar a ideia do que uma vereadora do PT defende, porque ela é mulher. Que palhaçada é essa? Aí sai na imprensa que eu sou machista, que eu sou homofóbico, que eu sou racista, que eu sou isso ou aquilo. Para falar. Agora, estimular a nossa filha, que é o que as vereadoras do PT e pessoal defendem. A sua filha fazer sexo com 14, 15 anos de idade. É isso que elas defendem. A sua menina fazer sexo com 14, 15 anos, ficar grávida e chegar em casa e dizer, papai, mamãe, meu corpo, minhas regras, eu dei e agora vou abortar. É isso que essas porcarias defendem. Meu corpo, minhas regras, eu vou assassinar uma vida inocente. Tenha responsabilidade pelos seus atos. Então, é esse tipo de promiscuidade que defendem. Aí nós somos contra, porque estão me agredindo, porque eu sou mulher. Nesse parlamento, as mulheres que virem para cá serão atacadas. Mentira! A vereadora do PT acabou de dizer na nossa cara que se uma mulher for eleita aqui, vai ser atacada por nós. Mentira! Se a vereadora Neuzinha estivesse aqui, nós seríamos grandes aliados de todo mundo. Se um homossexual como o Clodovil, que defende a família, defende as mulheres, respeita, estivesse aqui, seria respeitado. Agora, se for um Jean Wyllys, a porradaria ia cantar aqui, irmão. Ia cantar aqui para cima do Jean Wyllys. Sabe o que ele ia falar? É porque eu sou homossexual, por isso que o Gilvão me ataca. Não é não. É pelas porcarias que vocês defendem. Eu disse que era cinco minutos, já foi até mais. Para terminar. Ó, são sete processos criminais. Isso é realmente. Uma semana eu estou no Ministério Público, a outra eu estou na Delegacia da Polícia, uma outra eu estou na Justiça. É o tempo todo. Não tem problema. Eu fui eleito para isso. Para falar. Mas agora, quando eu saio às ruas, o trabalhador, o pai de família está lá. Gilvão, continua. Você é nossa voz. Parlamentar tem que falar. Tem que ser a voz do povo. E eu continuarei defendendo os valores da família, custe o que custar. Nós estamos numa guerra, não é entre guerra e entre direita e esquerda. É uma guerra entre o bem e o mal. O meu lado eu escolhi e eu vou pagar o preço que for. Mas eu estarei guerreando contra essa militância satânica. Não saio dessa guerra sem a vitória. E lembrá-los, o homem que Deus levanta, ninguém derruba. Deus, pátria, família e liberdade. Só para não ficar em interrogações, as porcarias que o senhor refere é as ideias, não as pessoas, né? As ideias. Aborto, ideologia de gênero, desencarceramento de criminoso, ideologia de gênero para as nossas crianças. Essas porcarias. Só para terminar. É porcaria ou não é? Defende legalização das drogas para o teu filho. Você quer que a tua filha, com 16 anos de idade, você entre no quarto dela, ela está fumando um baseado e olhe na tua cara. Ela fala, não, mas isso aqui é legalizado, eu posso fumar uma maconha. É isso? É esse tipo de porcaria que eles querem para o teu filho. E você continua votando aí no PT, PSOL, PSB. Esses partidos de esquerda são isso que eles defendem. Porcaria. Porcaria.